Música Agora as 15 horas foi dada a largada para a 10ª IFA CIP, que acontece de 10 a 15 de novembro aqui em Pinhalzinho. Nesses 5 dias de feira você pode acompanhar os expositores da nossa cidade e região, além de aproveitar shows e outras atrações que vão ter aqui no parque. Acompanha só um pouquinho do que está acontecendo aqui. Música Música Na praça de alimentação você encontra diversas opções de comidas e bebidas, para você que quer comer e se hidratar durante os dias de feira. Aqui, além de restaurantes, também há os famosos food trucks para servir você. Música Na parte externa, além de você encontrar expositores, também há diversão para as crianças. Assim aí a IFA CIP se torna uma feira completa para a família inteira. Música 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 A arena de shows está terminando de ser montada. Música 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 Música